E hoje nesse vídeo eu vou te apresentar o smartwatch W36, segundo a fabricante veio para substituir o W26. Mas será que é mesmo? Vai substituir? Eu vou te mostrar tudo isso aqui nesse vídeo. É claro, se você não está inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, ativa as notificações e também deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Aqui está o relógio, eu vou mostrar para você aqui a caixa dele, W36, bem parecido sim com a caixa do W26, com a caixa do W26 Plus. Esse aqui é na cor preta, aqui ó, carimbão aqui do nosso parceiro do canal, I Love Keystore. Inclusive se você quiser comprar esse smartwatch aqui, tem link na descrição, usa o cupom FTECH que você vai ganhar desconto. Vamos ver o que vem dentro da caixa aqui, olha, aqui só vem um relógio, é claro. A gente abre aqui e vamos ver que vem aqui algo que é o diferencial, na minha opinião, desse smartwatch. Mas antes de falar nele, a gente vai te mostrar que vem mais aqui só o manual, coisa que ninguém liga. Então, aqui veio sim o carregador dele, que é um carregamento por indução, sinceramente ele inovou. Uma coisa bem bacana da linha Ivo é que ela tem investido bastante nesse ponto aí, na maioria dos seus smartwatches. E aqui veio com carregamento por indução, algo que você vai só colocar o relógio em cima e já vai carregar. Uma coisa que outras fabricantes aí não estão investindo em carregador, né? Por exemplo, por indução, preferem ele colocar o carregamento magnético. Eu já começo também, claro, mostrando pra você nesse vídeo a parte de construção desse relógio. Tá aqui, a lateral dele, botão power funcional, tá? Isso é interessante se falar. E também aqui, olha, pra você ver o microfone bem centralizado, bem certinho. O botão coroa, tudo certo, tudo ok. A gente vai pro outro lado aqui. Também nós temos aqui o alto-falante dele, muito bom. E uma coisa legal, viu gente, se você tá buscando de fato, né, um smartwatch que seja aí bem parecidão com o Apple Watch, compra a linha Ivo porque, sim, a linha Ivo é o que mais se parece com o Apple. Vou te mostrar aqui a parte traseira dele pra você ver. Olha só, uma traseira bem bacana. Pra quem conhece o Apple Watch sabe, uma traseira bem parecida com o Apple Watch. Tá aqui, ó, perfeitinho, sensacional. Eu posso falar pra você, sim, que esse relógio aqui não tem nenhum, né, lugar onde, digamos assim, o acabamento não tá bem feito. Está tudo perfeitinho, tela bem colada, tudo ok. E eu vou até fazer um comentário aqui o seguinte. Existem algumas variações de smartwatches aí, como o HW22 e alguns outros. Olha, colocando aqui do lado da linha Ivo, viu? A linha Ivo, sim, sai na frente, na minha opinião. São smartwatches bem legais mesmo. Você pode ver aí, ó. Sensacional o acabamento. E é importante, sim, você deixar o seu comentário aí embaixo pra dizer o que você acha desse smartwatch. Tá aqui, perfeitinho. Olha só, qualidade da pulseira. Esse material que veio aqui é um material muito bom. Me lembra muito a pulseira aí do Ivo 12 Lite, né, quando foi lançada. Uma pulseira com material sensacional, um silicone top, que eu já pude ver que, de fato, é muito resistente. Esse smartwatch aqui, conforme te falei, ele veio, sim, né, pra seguir a linha aí do W26. Mas, é claro, né, perto do W26+, pode ser que o W26+, saia na frente ainda. Vai ser assunto de um outro comparativo. A gente já vai ligar aqui o smartwatch pra você. Lembrando que esse relógio é bem baratinho e, de fato, né, entrega ali uma qualidade muito boa. Tá aqui a face dele, né. Esse botão aqui, coroa, ele não é um botão coroa aqui que interage com o menu. Pra você alterar as faces, tá aqui. Você tem que girar aqui, olha. E você consegue, sim, ter acesso às faces aqui. São um total de oito faces, tá. Mas é um smartwatch bem bacana. Lembrando que, pelo aplicativo nato dele, você não consegue adicionar novas faces. Mas existem aí alguns modos alternativos que as pessoas utilizam aí no YouTube. Pra você conseguir instalar novas faces. Girando pra direita, você vai ver que tem a opção de atividade física. Tem alguns exercícios aqui pra você estar utilizando. Lembrando que você não consegue adicionar novos exercícios, tá. Deslizando pra esquerda, você vai ver aqui o menu. Que a gente vai já descobrir as opções aí nesse menu. Se você sobe aqui, você vai conseguir ver, claro, a opção de notificações. Mas tem que estar conectado com o telefone. Você desliza. Aqui tá aquelas informações básicas da linha Ivo. Aqui, ó, QR Code do aplicativo Inactive. Pra você selecionar. Também aqui está a opção de menu. Que pode ser o menu Colmeia, como você conhece. Vou só te mostrar aqui, ó. Menu Colmeia. Olha só a fluidez. Bem legal, sim. Uma fluidez bem parecida, sim, com os outros Ivo. O W26, 26 Plus. E também o Ivo 13, tá. É bem parecido. Mas eu vou deixar, sim, nesse menu de nove aplicativos. Até mesmo pra te apresentar aqui no canal. Aqui está o nível de bateria, né. 25%. Aqui é a opção de você adicionar um novo alarme. Aqui são as informações do Smartwatch. Tá ali escrito Watch 6, tá. Olha só. Mas ali está, ó. Versão W36. Tá no finalzinho. Só pra você ficar sabendo, tá bom. E a gente segue aqui. Esse é o ícone, né, do Bluetooth. Pra você ativar ou desativar ele. Lembrando que vou fazer também, viu. Depois aqui no canal. Vídeo de configuração e sincronização. Também do W36. Vamos ver se esse menu aqui, olha, viu. A tela você consegue interagir. Tem um atalho ali pra você interagir de boa. E além de você controlar a música, é bacana nesse Smartwatch que você consegue mexer no volume também. Isso é uma coisa bem bacana. A opção de chamadas, vamos ver se é funcional. É funcional, vamos ver. Calma aí. É funcional também, que legal, viu. Bem bacana. Então isso aqui já agrada um pouco pra quem usa, né. Esse Smartwatch no dia a dia. Esses atalhos aqui são funcionais. Isso é uma coisa bem bacana, tá. Vamos então ver aqui, olha. O menu aqui você vai ver. É a opção de câmera pra você estar agitando aqui o Smartwatch. Então muitas vezes tocando aqui você consegue disparar a câmera do seu telefone. A gente vai aqui, claro. O cronômetro pra você estar utilizando. Calculadora naquele estilo Apple Watch. É uma calculadora bem parecida assim com o relógio da Apple. Aqui é o sensor de movimento dele. Olha. Pra você estar ativando ali. Pra você levantar o pulso. E a tela vai acender. Aqui também nós temos o modo aqui de idioma, né. Sincronização automática. Você pode colocar manual também. Não tem problema nenhum. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Manual. E vou colocar o idioma português aqui, olha. Só pra ficar legal. Uma coisa bacana na linha Ivo é que o touch dele funciona perfeitamente. É um touch que você não fica procurando ali, né. Pra você selecionar isso aqui. É uma coisa bem bacana. Que a linha Ivo tá de parabéns. Menu de configurações. Aqui tem muitas informações do Smartwatch. Tá ali, ó. Tudo. Tem a opção ali do relógio. Que no caso vai ser o estilo de menu, né. Que ele vai selecionar. Ali está uma informação onde, te pergunto o seguinte. Você quer que quando chegue notificações a tela acende? Essa opção aqui, tá. Você pode ativar. Muitas vezes pra muitas pessoas não chega ali. Chega a notificação, mas a tela não acende. É porque essa opção tá desativada. Interessante você saber disso. Aqui a parte de som. A parte de volume também. A parte de tela também pra você controlar o brilho. O tempo ali de luminosidade. Volume. Ali repor no caso é pra você estar resetando o Smartwatch. E esse sobre é aquela mesma informação do Atalho que eu te mostrei lá no início. Agora há pouco. Aqui pra você monitorar o oxigênio do seu sangue. Lembrando que se você quiser um resultado mais preciso. Tem que buscar ali um equipamento médico. Esse aqui tem que precisar estar conectado com o telefone, tá. Controle de sedentarismo. Você vai programar um tempo aqui. Ele vai te avisar. Pra você dar uma levantada. Dar uma relaxada. Pra que o sangue possa circular. Não é isso? Aqui também é agenda telefônica. Precisa estar conectado aí com o seu telefone. Aqui é o registro, né. Pra você estar discando as chamadas sim, tá bom. E aqui sim agora os registros de chamadas. O que você fez. O que você recebeu. Esse Smartwatch vai te mostrar tudo. Esse ícone aqui desse envelope deixa muita gente bolado. Porque é um ícone que muitas vezes, né. Não serve pra nada. Alguns casos aí armazena mensagens SMS. Em outros casos não. Porque de fato onde você vê tudo de notificação. É nesse ícone aqui, tá bom. Esse ícone aqui é amarelinho aqui, né. Esse que você consegue estar vendo, tá bom. Esse ícone aqui também, é claro, é do Bluetooth. Onde tá conectado aí o seu telefone. Vai mostrar o nome do aparelho e tal. E aqui, né. É o controle de passos. Pra você estar ativando aí se você quer ou não. Que esse relógio monitore aí os passos que você deu durante o dia. De forma automática, né. Ou então você desativa. Isso é bacana também. Aqui é claro o estilo de menu. Nove aplicativos e o menu Colmeia. Essa opção aqui é onde você vai estar buscando o seu telefone. Se caso ele estiver perdido. Monitoramento de sono também. É claro, sono profundo e sono leve. Tudo isso vai ficar registrado aqui. Lembrando que ele tem um botão pra você ativar ou desativar. A gente tem mais opções aqui. Monitoramento cardíaco também. Ele marca. A gente vai testar isso depois. Aqui são as funções de atividades. Aqueles atalhos que tem lá. Histórico também tá aqui. Como eu não fiz nada, não tem nada de histórico. Temperatura corporal. A gente segue também aqui pressão sanguínea. Voltando aqui a gente vai lá na opção de alarme pra você adicionar. E aqui está o calendário dele. Um calendário também bem parecido com o relógio da Apple. Isso aqui é bem bacana. Aqui é claro o controle de música. Mas tem que estar conectado com o seu celular. Tem mais opções aqui? Não tem mais. Já finalizou então. São somente essas opções. Mas é claro, pra o preço que é cobrado nesse smartwatch. Eu sempre costumo falar isso. Sim, está valendo muito a pena ter essas funções aqui. Eu posso falar pra você o seguinte. Se a gente for comparar aí com o W26 normal. Pode ser que ele perca sim, né? Ou melhor, pode ser que o 26 normal perca pro W36. Mas se a gente for comparar o W36 com o W26 Plus. É bem provável sim que o W26 Plus ainda ganhe dele. Porque já começando aqui, ó. O botão coroa do W26 Plus interage. Já o do W36 não interage, tá bom? Mas assim, é um ótimo smartwatch. Se você não liga pra esses mínimos detalhes de botão coroa interagindo e tal. Pode ficar tranquilo. Esse relógio aqui é muito bom. Compensa muito, muito, muito você pegar ele do que pegar aí talvez um W26 normal, tá certo? Vou fazer vídeo de sincronização e configuração dele, né? Pra você acompanhar aqui no canal. Vou fazer comparativo com outros smartwatches. Vou fazer comparativo dele com o Ivo 13. Porque esse relógio mesmo aqui é muito bom, muito completo. É sensacional, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência aqui no canal. E com certeza a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.